O mestre e seu discípulo estavam caminhando e o mestre aproveitava uma oportunidade para ensinar algumas coisas para o seu discípulo. Mas nessa determinada etapa da conversa, o discípulo não estava conseguindo assimilar as coisas que o mestre estava tentando ensinar. E aí o mestre teve uma grande ideia. Ele sugeriu que os dois voltassem até o templo e preparassem o chá que o mestre queria tomar chá. Então chegando ao templo, o mestre solicitou ao discípulo que preparasse lá um bule de chá. O discípulo, muito prestativo, foi lá, preparou o chá, voltou com o chá pronto, o bule e as xícaras imediatamente serviu o seu mestre. E para surpresa do discípulo, quando ele estava para encher a sua própria xícara, o mestre solicitou que ele voltasse e colocasse mais chá na xícara do mestre. Ao que o discípulo falou, mas a sua xícara está cheia. E o mestre insistiu, por favor, eu preciso que você coloque mais chá na minha xícara. E aí o discípulo falou, não, mas a sua xícara está cheia. E o mestre insistiu. Então o discípulo colocou o chá e o chá começou a transbordar da xícara, foi para a bandeja e até cair no chão. E o mestre insistindo, coloca mais chá, coloca mais chá. Até que o bule chegou a ficar totalmente vazio. E aí o mestre olha, indaga o discípulo e fala para ele, o que você aprendeu com isso? E o discípulo diz assim, eu sabia já que o chá ia escorrer pela bandeja e ia cair para o chão. Aí o mestre falou, não, não, não. O ensinamento que isso nos traz é que para caber mais chá na xícara, a xícara precisa estar pelo menos um pouco vazia. Xícara cheia não cabe mais chá. E continuou o ensinamento. Então assim somos todos nós. Assim é a nossa cabeça. Quando achamos que sabemos de tudo, quando temos muitas certezas, quando a nossa cabeça está totalmente cheia de verdades, então a nossa cabeça não tem mais espaço para mais nada. Novos ensinamentos, percepções, nós não conseguimos enxergar. Então é necessário que permanentemente a nossa cabeça sempre tenha um espaço para que a gente aprenda coisas novas, as mudanças da realidade que nos acercam. Então as nossas certezas, elas vêm do que vivemos do passado, mas o passado é o que já passou. E o que acontece hoje não pode ser interpretado à luz do passado. Isso seria o mesmo que caminhar em uma noite escura, para frente em um caminho desconhecido, com uma vela acesa em nossas costas iluminando o caminho já percorrido. Então relaxa e deixe sempre a sua cabeça um pouco vazia, para que novos conhecimentos cheguem até você. Para você aprender que o mundo tem muitas ofertas para te oferecer, novidades, muitas oportunidades. Então não perca tempo, esvazie sua mente hoje para aprender coisas novas. Seja bem-vindo à Escola de Marketing Multinível. Meu nome é Fernando Guerreiro e eu ajudo pessoas a se tornarem profissionais de Marketing Multinível. Então aqui nesse site você vai encontrar muitas dicas, sacadas, treinamentos, e-books, workshops e treinamentos exclusivos, onde você não encontra em nenhum lugar. Você só vai encontrar aqui. Aqui em cima você vê que tem um link onde você pode acessar as nossas sacadas e também tem um outro link onde você pode ver sacadas que nós realizamos com grandes líderes do mercado. E você pode aprender com essas pessoas. Fique tranquilo para convidar as pessoas da sua equipe para também absorverem o conteúdo do nosso site, porque todo o conteúdo postado aqui, ele é totalmente neutro. Ele não influencia para nenhuma companhia, e sim ajuda a profissão do Marketing Multinível. Então você que faz empresa A, X, Y, Z, esse material postado aqui, ele serve para você. Não importa a empresa que você faça. E sim, o que importa para a gente é que você tenha sucesso no seu negócio. Então aqui abaixo, clica nesse link e participa do nosso grupo secreto. Um grupo secreto onde nós colocamos conteúdo de valor, conteúdo de qualidade, para que você se torne cada dia mais profissional. e se cadastra também para um curso que nós estamos oferecendo, onde você vai aprender como utilizar o Marketing de Atração para que você tenha mais sucesso no seu negócio. Ok? Então, nos vemos lá no curso. Tchau, tchau. Tchau.